Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa sobremesa que vai apenas dois ingredientes. E aqui no liquidificador eu vou começar adicionando aqui duas caixinhas de creme de leite, tá? Então, ao total aqui eu estou utilizando 400 gramas de creme de leite. E eu vou adicionar aqui, pessoal, 200 gramas, tá? De goiabada. Ao total eu vou utilizar nessa receita 300 gramas de goiabada. Então, adicionei aqui 200 gramas, vou tampar e vou colocar pra bater. Terminei de bater, vou colocar aqui nessa travessa, né? Olha que sobremesa super rápida de fazer, né? Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Terminei, então, aqui de colocar, ó, na travessa. Agora eu tenho aqui 100 gramas de goiabada picada em cubinhos. E aí eu vou adicionar aqui na travessa e vou misturar, tá? Misturei bem, né? Agora, pra finalizar, eu vou decorar também com alguns cubinhos de goiabada aqui por cima, tá? E olha só como é que ficou a nossa sobremesa. E agora é só levar no congelador por umas duas, três horinhas pra ficar bem geladinho e mais consistente, né? E servir, tá? E olha só, pessoal, eu deixei no congelador por quatro horinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que fica, né? A cremosidade que fica essa sobremesa. E olha só a consistência, né? E se você quiser que fique mais consistente, é só você deixar mais tempo no congelador, tá? E eu espero, então, que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, compartilhe essa receita. Se você que tá assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa aí as notificações pra você receber um aviso toda vez que a gente postar aí um vídeo novo, né? E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí